Música A vida imita o vídeo Garotos inventam um novo inglês Vivendo num país Em meio com um momento De embriaguez Somos que podemos ser Somos que podemos ter Música E a me disseram Quem é os donos da situação Sem que eles me deram A chave espiaram em essa prisão E tudo ficou tão claro O que era raro ficou comum Como um dia depois do outro Como um dia, um dia comum Uma vida imita o vídeo Garotos inventam um novo inglês Vivendo num país Em meio com um momento De embriaguez Somos que podemos ser Sonhos que podemos ter Um dia me disseram Que as nuvens não eram de algodão Sem querer eles me deram As chaves que abrem essa prisão Quem oculta o trono tem curva Quem oculta o crime também Quem duvida da vida tem curva Só quem evita a dúvida também tem Somos que podemos ser Sonhos que podemos ter Men não pare o problema tem curva Eu meilippe da vida tem um dia